Fala aí galerinha, beleza? Aqui do YuYu novamente E há quanto tempo, né? Voltando aqui a gravar os vídeos pra vocês E hoje aqui com um vídeo bem diferente, né? Do comum, que é no caso Smite E estamos jogando aqui um modo chamado Justa, né? Que é apenas uma lane E o objetivo é destruir a Torre, a Fênix e o Titã inimigo pra poder vencer Estou aqui com o meu amigo Leonilson e o Lucius O Leonilson está com o Apathe, que é mais assim pra controle de área, né? Que ele vai estar controlando o meio da lane O Lucius é o Tancão aí, que vai poder segurar bastante a lane E também congelar os inimigos próximos Pra Yoctodicali, né? Possivelmente ali está finalizando ou dando dano suficiente Para que meus colegas também finalizem os inimigos Pra quem não conhece muito, né? O Smite É um jogo gratuito, eu estou gravando aqui no PS4 O jogo tá muito legal, tá muito bonito E realmente muito divertido jogar em grupo Essas questões, às vezes, que o pessoal fica falando assim Ah, tem que ter gráfico realista, não sei o que e tal Não vejo tanto por isso, vejo mais pela questão da diversão, né? Smite realmente está superando todas as minhas expectativas, pelo menos Eu na Kali, eu vou postar a build dela depois Mas já adiantando pra alguns aí que já conhecem um pouco sobre o Smite Eu geralmente faço a build de cadência e dano Geralmente são dois itens pra dano Dano crítico, né? E chance de acerto crítico E os outros três itens todos para cadência Principalmente como esse primeiro aí, que é a botinha que eu coloquei Que vai ser a Tab de Ninja, né? Olha lá, já bem agressivo, né? Já congelando todo mundo e o povo correndo O povo desesperado ali Então como você pode ver, tem uma fileira de Minion, né? Que vai dando respawn durante um determinado período de tempo E é sempre bom vocês ficarem atrás dos seus Minions Nunca fique muito avançado A não ser que vocês combinem algum tipo de ofensiva aí Pra poder eliminar os inimigos Olha lá, já dando bastante dano nos inimigos Já assustando aí no começo É sempre bom dar uma boa pressãozinha no início Eu começo geralmente com a poção de dano também Que eu acho que dá muito mais dano Que de repente você comprar um item inicial de cara, né? Aqui pelo menos na Justa E a Kali tem uma passiva bem interessante, né? Que como vocês podem ver ali do lado Tem um player que tá marcado Que é justamente a outra Kali Se eu conseguir matar esse player Eu vou recuperar Se eu não me engano, 80% da minha vida Então Ajuda bastante, né? Principalmente quando você já está morrendo O Miro, ó Coloca essa parede de gelo aí Pra quem não conhece E o Leonis coloca vários corpos no chão aí Depois explode eles pra quem estiver próximo Essas adagas da Kali Que eu acabei de soltar da damage over time E aqui no mapa da Justa, né? No canto inferior esquerdo E no canto superior esquerdo Você tem o campo de mana E no direito o campo de damage Só tem um campo de damage E dois campos de mana Então O campo de damage geralmente é briga aqui Entre os DPS do time Pra justamente poder pegar ele Foi o que eu acabei de fazer agora E sempre quando for voltar à base Uma dica assim Pelo menos da forma como eu jogo com o meu grupo Combinem aí entre vocês Quem vai voltar e tal Pra nunca ficar sem ninguém no meio É porque realmente é bem complicado E às vezes os inimigos podem avançar muito rápido E às vezes até destruir a sua torre Então É meio que recomendado que vocês voltem Digamos um por um Ou Ali no caso Volte apenas um Enquanto os outros dois Fiquem esperando Ou voltem dois e fique um Principalmente o tanque Você vê que o outro time Não tá aguentando muito Tá levando muita porrada E esse daqui gente É um treinamento que nós estamos fazendo Pra poder jogar as ranqueadas Pra justamente mostrar aí pra vocês A nossa evolução nas ranqueadas Espero conseguir alguns prêmios e tal Aqui mostrando no canal Sou iniciante no smite Não sou um pro Tipo Nossa Nossa o cara joga demais Mas com certeza Treinando bastante Jogando todos os dias A gente vai progredindo muito Eu mesmo Com a Kali Foi meu primeiro personagem Jogava meio ruim com ela Não conseguia finalizar os inimigos Agora de vez em quando Ainda faz umas cagadas E tal Não finaliza assim 100% das vezes Mas já Melhorando E você que joga de assassino Como seu dano é um pouco maior Sempre que possível Faça o mana camp Aqui para os seus aliados Pra poder ter um sustain Um pouco maior Ali dentro da lane O seu mago Que ajuda muito Opa Nossa Com o Bracarna quase morreu Boa Boa Meu Deus Risita nessas áreas Ninguém mais Tentando matar a Kali Porque ela está marcada Sempre tente finalizar A pessoa que está marcada Pra você poder recuperar a vida Nossa Quase que eu fui A Sila soltou a ult Quase morri Olha lá A Sila matou o Lúcio Proteger o Leonice Aqui Que está morrendo Leonice tem que voltar A base Porque senão Vai acabar morrendo Olha a Kali Maluca Fica mais um pouco Kali Ai ai Pulou em cima da torre Cara Até querendo morrer Só pode Olha não façam isso que a Kali fez Daí foi meio que um suicídio Que é você pular na torre A torre te ataca A Fênix te ataca Então você tem que Tomar muito cuidado E o dano é altíssimo Então fica esperto E no começo Os minions Dão muito dano em você Porque você praticamente Não tem vida E os minions São muito capazes De te eliminar fácil Então fica esperto Para não avançar muito Sobre os minions Os inimigos Olha o Combracarna Uh, errei Ah, mas vai morrer Olha lá Já era E o Combracarna Quando vocês viram ali Ele morreu Mas ficou tipo Aquelas bolinhas Ali nele Porque ele tem uma passiva Opa Ó, a Kali soltou a imunidade Espera um pouco Espera um pouco E atira Olha lá Recuperei toda a minha vida Sempre quando a Kali soltar Ultimate Fica aquelas adagas Rodando em volta dela E você não consegue Matar ela Durante aquele tempo E ela sempre vai ficar Com 1% de vida Alguma coisa assim Então o que você tem que fazer Se afastar E esperar acabar A ult Para depois Poder soltar Seus skills Para finalizar ela E para a justa Que eu acho bem legal É vocês começarem Com a relíquia Meditação Os três Principalmente Para poder ficar Recuperando vida Do time O tempo inteiro E mana Ascila aqui É, não vai dar Tá os três aqui Vou soltar o ult Para me garantir Vocês viram, né Enquanto essas adagas Estavam gerando meu corpo Eu estava imune Não poderia morrer Não estou imune a dano Eu falei imune A questão de morrer, né Não posso morrer Ah, meu Deus do céu Nossa Olha a minha vida Ah, se lutou Ah, meu Deus Me ajuda Nossa A senhora Olha a calha Atrás de mim Nossa Aí sim Isso que é time Voltando base Com Dez centavos de vida Que nem fala Meu amigo Bert Consegui ficar vivo Meu Deus Olha lá Uso a lâmina de Kim Também, né Que dá muito dano Para quem Tenha mais vida Que eu Aliás Quanto mais vida A pessoa tem No caso Eu vou dar mais dano Fazer um mana camp Aqui E do lado Esquerdo Ali, né A extremidade maior Ali do lado esquerdo Como vocês podem ver Tem um íconezinho Laranja Tipo um triângulozinho Laranja Ali é o titã Da fase, né Quem matar esse titã Na hora que o titã Morre Se tiver a torre Ainda viva No caso Ele estiver Intacto Intacto não Tiver de pé Se a torre ainda estiver De pé Quando o titã morre Vai tipo uma luzinha Para a torre E desativa a torre Então se você Por algum acaso Matar o titã Você vai desativar A torre inimiga Se a torre já foi destruída Quando você fizer isso Vai desativar A fênix inimiga Acho que agora Vou morrer É Não tem o que fazer Ela soltou a ult Também E já é Mas daqui a pouco Engato A Kali é assim mesmo A Kali demora Um pouco para pegar O damage Porque você tem que focar Inicialmente Geralmente em cadência Mas depois Você colocando O damage Junto Nossa Fica realmente Destruidora A hora que você Atordoa Você vai bater Tão rápido Vai dar tanto crítico Que é praticamente Impossível Naqueles Segundinhos Ali você não Finalizar o inimigo A não ser que seja Um tank Ali tenha Muita vida Como eu estou de jungle Eu sempre fico aqui Escondidinho Ver se eu consigo Gankar Soltar alguns Ataques E poder Matar os inimigos Olha o dano Que o Neolinhos Está causando Os caras E a gente está treinando Justamente Esse mesmo time Aqui Kali E Mir Desculpa Minha tosse Gente Está indo Uma gripe Terrible Kali E Mir E Apote Para poder jogar Nas ranqueadas Para poder mostrar Para vocês Porque o E Mir Congela E atordoa Congela No caso Fica parado O inimigo E eu Atordou O inimigo Deixando ele Também parado Então É uma combinação Boa Porque quando ele Congela Eu sempre Espera alguns Segundos Acabar o congelamento E atorduar Novamente Então a chance De matar É uma chance Dupla De matar O inimigo Fazer o damage Aqui de novo Antes que a Kali Dele esteja A Scylla Já era Cobrar a carne Cobrar a carne Foi Foi também Vamos ver se consigo Pegar outra Ali A carne E pulou Ó Se ela soltar O ult Espera Vou esperar um pouco Atordoei Foi Sempre Sempre Fica esperto Com a ult Da carne Porque Ela vem Para cima Com tudo Porque Ela vai Estar imune A morrer Mesmo Então O foco Dela Vai ser Dar o máximo De dano Possível Mas Mas eu não entendi Muito bem Porque ela deveria Ter fugido Porque ela estava Sozinha Ela só tentou Atrasar a gente Para não dar dano Na torre Fechei a lâmina de kim Agora eu vou colocar Um pouco de damage Aqui Sempre compro Geralmente duas Poções de vida E duas Poções de mana Até para ter Um sustain Um pouco maior Na lane Ficar um pouco mais Até porque são apenas Três Não é que nem Uma conquista Que são cinco players Aí dá para ficar Um pouco Mais Ofensivo Ao invés de Tanto De ficar um pouco Mais de mana Olha a Sila Aqui dando sopa É agora Não vai morrer Fugiu Olha a vida De Cecilia A Kali Vem salvar Ela aqui Cuidado A Kali Ah já era Nem o que fazer Olha a Kali Maluca Indo sozinha Para cima de dois Olha lá Tordoei Congelei Ela soltou A ult Foi Hum Os Minions Mataram Isso que eu falei Gente Você está com pouca vida Você acerta Aí o deus inimigo Os Minions Focam em você E já era Você recebe muito dano Mas pelo menos Finalizei ela ali Para dar um pouco Mais de tempo Para os meus aliados Voltarem abaixo E o Lucius E o Lucius Com esse mira Não morre não Cara Muito tank O Bracarno ali Tentando atrapalhar Pegar a mana Com o Bracarno Com o Bracarno Nesse gordão Ele faz você dormir E é muito chato Olha a Kali Olha a Kali Olha a Kali Maluca Morreu Olha a Kali A gente pegava Com o Bracarno Agora Nossa Me jogou lá no alto Olha o dano Que eu recebi Soltar a imunidade Que foi no morrer E a Scylla Está com a ult E não sei não Se eu vou morrer Nossa Volta a luz Essa Scylla Está querendo morrer Cara Ah Fugiu Múltimo segundo E eu estou pensando Falando aqui do canal Pensando sinceramente Fazer os vídeos de smart As builds Porque eu gostei demais Desse jogo E é realmente Muito divertido É uma variedade De deuses Assim Incrível Aqui eu estou jogando Ainda no 3.7 Apesar que já Já vai sair a atualização Aqui para o PS4 3.8 Que eu vou até fazer Um build aí Falando da atualização Que vai vir um novo assassino Que é o Suzano E eu geralmente jogo de assassino É a classe que eu mais gostei Vou fazer umas conquistas aí Para vocês também Depois verem Os personagens que eu mais estou gostando Para quem já conhece um pouco do jogo É a Kali A Serket E a Willix São os meus três preferidos Para jogar de jungle A Kali A Kali é o que eu mais gosto Que foi o meu primeiro personagem Que eu realmente me dediquei A tentar entender o personagem E para quem está Meio na dúvida Se deve baixar ou não Gente é gratuito Não vale Não custa nada Você testar aí Que vai realmente Ser bem interessante Aí vocês jogarem Umas partidas Com alguns colegas Que é muito divertido E é muito estratégico também O legal do Smite Assim como qualquer MOBA Não é nem a questão gráfica Porque eles sabem Que não são aqueles gráficos absurdos Eu não sei o Paragon Que realmente está muito bonito Que eu já joguei também Apesar que eu não gostei muito Assim da gameplay Eu achei meio lento Sei lá Mas o mais divertido É a questão estratégica Que nem ali Meus amigos estão Recuando E eu estou tentando Gancar Para poder matar um deles Mas não deu muito certo Aqui Voltando Ver se eu mato Pelo menos o Cobra Carne Para recuperar a vida Não conseguir Se eu conseguisse matar ele ali Eu ia recuperar a vida Então Ia ficar mais tempo Só sobrou os dois tanques É agora Duelo do Titã E Mir contra Cobra Carne Ah não A Sila ficou também Droga Aí não dá Aí é Aí é maldade Aí é covardia E o último item aqui Eu preferi colocar Um pouco mais de cadência Pode pôr dano também É que eu quero bater ali Na velocidade máxima Velocidade 5 Porque realmente A Kali bate muito rápido E esses personagens Que batem muito rápido Com muita cadência É excelente também Para destruir torres Torres e fênix Olha lá Já estou dando bastante crítico Poderia dar mais dano também Isso daí é meio opcional Depende da forma Como você está jogando E do time Também E Mir boladão chegou E Leonissa vai gankar por trás Olha lá Vai soltar a ult Olha Atordoou Ah que droga Eu ia atordoar de novo Não deu Olha a Kali Ajudar ele Hum A Scylla pegou Nossa Estava matando a Kali Velho O cara me jogou A Scylla na ult Não deu Nossa Olha a vida da Scylla Cara Ixi Ele ficou sozinho Nossa Olha a vida dele Desviou Olé Caraca Olha o Luz Mitando ali Olha a Kali Atrás dele A Scylla Nossa Olha o Lé Meu Deus Segurou o máximo Que ele pôde Dando um Lé Sinistro Ali Que que isso Luz Meu Deus Mitou Cê é louco Dá uma mitada monstro ali Meu Deus do céu Então perdemos a nossa torre Agora a gente tem que ficar focado Em atacar Mas sempre se preocupando também Se de repente não passou alguém ali Pela selva E tentou atacar a nossa torre O Fênix Vou voltar para comprar Para o último item Agora estou com a velocidade máxima possível Que é 2.55 Se eu não me engano Combrar a carne Acho que está sozinho ali Ah eles estão fazendo gigante Olha lá Desculpa minhas tosses A gente Que está Gripe tenso Vou gankar eles Tentar matar o gigante E acho que eu demorei demais Já mataram O Bracarna vai morrer Foi O blink Nos assassinos Também é muito bom Porque com o blink Você consegue Ir direto Para os seus inimigos E dar um combo Bem legal Vamos tentar matar a Kali Esse aqui Congelou Morreu É isso aí A Scylla Atrás do Leonil Essa é a próxima Vai fugir Escape da Scylla Muito alto Mas você vê Eles pegaram um buff Tentaram ali Para destruir A nossa Fênix Se nós tivéssemos morrido Com certeza Já teria Até perdido Essa daqui Mas conseguimos Finalizar os dois Tem que manter Muita calma Tem que ficar esperto Chegou com o Bracarna Também Vamos ver se o Damage Está aqui É Já roubaram o Damage Vamos ver se eu pego O Gordinho Ali Com o Bracarna Eu sempre fico esperto Também Que se o Luz Congela Vou lá Hum Atordoei junto Era para ter atordoado Depois Nossa Quase morri Nossa Leonilson Está pulando Olha a Scylla Frenética Atrás de mim Vou botar a base Aqui E deixar a Luz Sozinho Talvez ele até morra Para a gente Comprar uma poçãozinha De dano E sempre reparar Nossa senhora Olha o level Olha o level Olha o dano Que essa mulher me deu Já vou voltar a base Já Isso que eu chamo De sair da base E já ter que voltar a base Isso é louco Devei uma porrada Ali tensa Tá os três aqui Agora é aquele momento Você tem que tentar Matar os Minas O mais rápido possível E finalizar eles Olha que droga O Luz Não voltou base Pouca vida E acabou morrendo Eu acho que a nossa Fênix Já era Ó, blinquei na Scylla Já era a Scylla Hum, a Kalia ali não vai dar não Voltando Pouca um bra carne Tentando pegar Hum, esse gordo Matar leonisco Ó, ilustrei a nossa Fênix Quando destrair a Fênix Os Minions Ficam muito roubados Que daí eles vão ficar Com armas de fogo E vão dar muito mais dano Em você E também na sua Fênix Na sua Fênix Desculpa No seu Titã E tal E sempre fique de olho Porque a Fênix Ela dá respawn Então Quando ela tiver dando respawn Você tem que ficar esperto E poder defendê-la novamente Ó, os Minions Estão de fogo agora E aí eles dão muito mais dano Olha lá Deu 31 de dano Kali pulou Maluca A Torre Luz descongelou Combamos E já era Cara, esse combo É sinistro Não tem como A pessoa fugir É muito louco A não ser que use relíquia Para poder se defender Mas É muito da hora O combo Nossa Achei que ia morrer agora Ou vou ainda Só que não Essa Fênix está na metade Leonil se agancou por trás Não sei se vai dar Vamos tentar Pegar o gordinho Tor doei Vai, vai, vai Vai, vai Foge muito Foi A Kali vai tentar me matar Ela é meio suicida Vai pular em mim Eu vou pular nela É agora Vai, vai, vai Ah, não deu Esperava, esperava, esperava E... Não foi ainda Nossa Errei o pulo Cara Ela não vai dar Se tiver acertado o pulo A gente vai matar Depois você faz a build toda Você compra aí Uma poção de dano Que é essa de 3 mil O elixir de poder Você que é assassino Vai dar muito mais dano E você que é tank Se quiser comprar aí Tem o elixir também Ali de defesa Que vai ajudar muito Eu estou indo agora Tentar matar o titã Porque eles fizeram isso Então vamos lá Para Tentar ali Atordoar a Fênix deles Pelo menos por enquanto Não tem ninguém aqui Ó, a Kali veio Atordoei Foi Valeu pela vida aí Kali Eu vou fazer o titã Morto Scylla tentando me engancar Consegui escapar Nossa, ela me deixou lento ainda Luz congelou Não acredito Vou atordoar Mais um Vai matar o gordo agora Não sei se ele vai conseguir fugir Nossa, olha a vida dele Deitou, hein Vai dormir Essa jogada foi da hora, hein Caraca, Lucius ali Leonis Tivei muita visão, cara Scylla me matando Forou ali para a jungle Congelou Morreu Ó, a Kali Vamos atordoar ela Só matar a Fênix primeiro Foi também Cara, a Kali é muito top Por causa disso, cara Ela recupera muita vida Como vocês puderam ver Eu estava morrendo Recuperei toda a vida Praticamente E agora a gente vai finalizar o titã Ganhamos Então é isso aí, gente É o meu primeiro vídeo aqui De Smite Mostrando uma justa Vou mostrar a conquista Vou mostrar as outras Mostrar as builds Os personagens Vou tentar fazer várias séries Aí para vocês Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo aí De Smite Um grande abraço a todos Falou Um grande abraço a todos